O trânsito ficou lento ontem na Avenida Leste-Oeste, depois que um carro com problema no freio provocou um acidente no sentido Farol-Jacintinho. A repórter Maria Maciel tem mais informações. O acidente aconteceu na Avenida Leste-Oeste por volta da 1h30 da tarde. Uma colisão entre dois veículos, um Celta preto e um outro Ford Ka vermelho. A gente vê que a traseira do veículo foi bastante prejudicada. O motorista que dirigia este carro preto disse que ele perdeu o freio do veículo, falhou e não conseguiu segurar. E nisso o carro foi voltando de ré quando atingiu o carro vermelho. Ele ainda tentou desviar, mas não conseguiu. Já o carro veículo vermelho, ele continua neste mesmo local porque após a colisão a roda ficou travada. Então ele não conseguiu retirar o veículo do local. Os proprietários não quiseram gravar entrevista, mas os dois passam bem. Havia outras pessoas, outros passageiros nesse veículo preto, mas ninguém ficou ferido. Agora o trânsito ficou bastante complicado. A gente vê uma enorme fila de veículos por conta desses dois veículos que estão parados na avenida. E por isso o trânsito ficou lento, apenas um lado da pista conseguindo os veículos passarem. Uma equipe, um carro do SAMU chegou a vir até o local, mas não foi preciso atendimento médico às vítimas. Então eles fizeram esse deslocamento até o local, mas não foi necessário. Para conseguir seguir o caminho aqui, nesse sentido da leste-oeste, para quem vem do Farol ao bairro do Jacintinho, direção a Mangabeiras, os veículos precisaram subir a calçada. Eles tiveram que ir pela calçada por conta do pouco espaço na via para conseguir então passar. Então aqui a gente vê a moto passando por cima da calçada, os veículos também, porque não há outra alternativa. Já que os dois veículos estão parados no meio da avenida. Um transtorno, entanto, nesse horário aqui, nesse momento, porque muita gente ainda está se deslocando para locais de votação. Esse acidente que aconteceu aqui na avenida Leste-Oeste, já bem próximo aqui ao viaduto, a entrada do bairro do Jacintinho. Maria Maciel.